Ora, bom dia rapazes, portanto, de forma a pararmos de descer de L no League of Legends, viemos jogar outro jogo rapazes, é verdade, vamos embora, vamos embora, parem de me mandar para M's por favor, obrigado. Portanto, o que que se vai passar aqui rapazes, let's go boys, let's go, portanto, do it, let's go boys, qual é a dificuldade, eu acho que vamos em hard, eu acho que vamos em hard, mas primeiro vejam a fantástica posição que o Yasu está a dormir, espetáculo. Não vás em hard, insane, logo, estás a gozar, nightmare, nightmare ou insane, então é para ir em hard? Vai em normal em hard, ok, vamos em hard. Outlast 2 contains intense violence score, graphical sexual content and strong language, please enjoy. Ok, de certeza que vou enjoyar este jogo, tudo está aqui, espetáculo, belo primeiro aviso. Vamos embora, gente. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Tence isso. Ok. Onde você está? Estou com medo. Estou com medo. Ele está aqui! Ele está aqui! Jesus, Blake. Você está realmente dormindo? Estou dormindo. Você deveria ter dormido na noite ontem. Eu tive que ter esse vídeo de hospital organizado. Você está chamando de nome de outra mulher. O que? Está muito alto o som. Você conhece a Jessica? Oh, não. Quer dizer... Estava sonhando sobre a Jessica Gray. Desde quando nós fomos crianças. Oh, sim. Eu não pensei sobre ela há anos. Ei, estamos passando para a terra de reserva. Você disse que eu estava procurando de alguma forma de fábrica? Sim. Nós podemos olhar, mas não há nada fora. É, dá para ver, sim. Tudo o mercurio naquela mulher? Ela tinha que ter gastado pelo menos uma década de fundo. de uma indústria bastante pesada. Se você diz assim, cara. Você achou o tempo. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Desgajam todos com o caralho. Ah, a típica... A câmera... Ah, a nossa câmera. A câmera que é bêbada por baterias. Eu tenho que... Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou. Apenas sobre isso. Minha pânada é um pouco forte, mas... Ah, ah, nós estamos bem. Ah, isso foi emocionante. Aham, aham. Pegue o quanto do meio ambiente por trás de mim. Você me entendeu? Sim, nós estamos bem. Hum, hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Aham. A... A... I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm Lynn Langleyman, here for NewsTomorrow.net. Hum, hum. We're flying past the Have a Supay Indian reservation, in Central Arizona, In search of the origins of murder victor Kendo. Hey, Lynn, um... I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first thirty, we need to get the word murder in there. Devemos mencionar o fetus também, quero dizer como é que... Sim, 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 tens toda a razão. Aqui, deixa eu tentar uma versão que possa servir como uma intro para o todo. Diga-me quando estamos bem. Ok. Ok. Há duas semanas, uma mulher jovem foi encontrada, barefoota, pregnanta e sozinha, em uma distração barriga de rua, 100 mil de mil de perto. Vai no ar e... Vai no ar e... Oda-se, aquela merda ia mesmo no ar e... Oda-se... Vai no ar e... Ok, subitamente estamos no hospital, uau, as coisas escalaram depressa. Ok, já posso andar, já posso andar. Hum, como é que se corria? Subitamente estamos no hospital, ok Uou, hohohoho Hum, hum, hum Eu entendo, eu entendo Como é que eu vim parar aqui? Estes merdas, estes jogos aqui Não percebo Como é que eu corro? Ora bem, tanto são 6 Uau, isto até conta as horas, mano Isto não está parado? Estou impressionado Já não estou a arrepender de ter comprado este jogo Hum, hum Não me lembro dos controles isto Estes não se sentindo aqui Mas que merda é esta, meu? Ah, este gajo sonha, pois é. Ele está sempre a sonhar. Este gajo está sempre a sonhar. É um sonhador, este gajo. Ok. Ok. Ah! A câmera não caiu! A câmera está já ali! Ataque! F***! Lynn! Lynn! O que? Ah, pensei! O que é isto, Nex? Ah, ok. Hã? Achas que eu sou parva? E eu não consigo aproximar mais! Pensei! Pensei! Ok, ok, ok. Pensei! Achas que eu sou parva? Ah, ok. Foi! Acham que eu devia mandar-me? Só para experimentar? Acham que eu devia? Estou com um bocado de curiosidade para saber o que é que acontece. Sim? Do it! Um! Dois! Três! Olha a bomba! É, rapaz, vocês é que fizeram! Vocês é que pediram! Vocês é que pediram! Pronto, já morremos a primeira vez no jogo. Pronto, agora é a sério, agora é a sério. Este foi só para começar. Olha a bomba! Estou a brincar, estou a brincar. Calma, vai devagar, rapaz! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ok, bom! Vamos embora! Olá a bomba! Ok. GG! Oh... Oh É para ver aqui, é para ver isto é? Ai é bem, fica tão fixe meu Como é que eles fizeram isto? Como é que eles fizeram isto? Como é que eles fizeram isto? Como é que eles fizeram isto Zé? Ah rapazes, é? Vocês aqui, vocês aqui tem bom conto, então Fácil Fácil, ok Fácil O que é isto? Baterias? Não Bandage, ok Não há mais nada Baterias! Mene, mene, mene Onde é que a rapariga foi parar? F*** 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 Isto... não aconteceu no caixão! F*** isto! Zecas, eu não vejo nada! Não consigo ver nada, meu! Onde é que é a night vision? Onde é que eu vejo... Onde é que eu meto night vision aqui, hã? Ué! Estou a gravar? Ok, agora já não estou. Ahá! Foda-se! É para aqui que eu tenho que vir? Eu acho que é. Oh! Ok, ok. Bora, bora! O que é que está ali à frente? Não está nada, não está ninguém. Podemos ir? Como é que eu vejo para o outro lado? Como é que eu vejo para o outro lado? Ah, eu não me dei o alerta dos bits. Já te borraste? Não, por acaso não. Não me dei o alerta dos bits. É o único que eu não me dei. O resto tem tudo. Ei, já estou com bem pouca bateria, mano! Ei, fogo, vamos mais a guardar... Ah, aqui já não preciso. Ok, bora, 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 bora. Corre! Ok. Posso pegar nesta pá? Neste tancinho? Mano, porque é que eu não posso pegar neste tancinho? Amin, aposto que vai aparecer alguém que possa abrir esta porta. Olá? Estou perdido. Estou perdido. Ah Ah What the fuck? Tá aqui alguma coisa a andar man Oh, desse bar é só assim é ok my dear sweet I can't I can't I can't I can't I can't batteries It's important to read this I think it's not Oh WTF Sócio I don't know if I can put this on Twitch I don't know if I can put this on Twitch Hey man Nunca acredito em ti Ah Ainda tem aqui uma porta WTF Who's I'm not here boys Vou pegar neste triciclo e estou bem no ir Ui Ui Olha 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 Abre isto Abre isto O gás vazou WTF Ah 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 Que querido O que é isso? Mas o que está gritando? Ah caralho anda cá fora Uh dá para abrir Oh 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 não me venham com merdas Temos de ler isto Temos de ler estas merdas Acham que é importante Ok Ah bem Temos de ler isto Importante Quando aparecer as bolas vermelhas a carregar Não podes parar de gravar E são as tuas memórias e opiniões sobre o momento que gravaste Quando vises estes papéis A não ser os que tens de ler E se conta-te algumas cenas da história dos outros Se quiseres podes pôr os papéis em português Como é que eu ponho os papéis em português então? Como é que eu ponho os papéis em português então? Fechou o subtitle sim Mas eu criei tudo o resto em inglês Como é que eu meto isso em coisa? Como é que eu meto isso? Talvez tens de pôr em português o jogo Não, não quer pôr em português o jogo Ok Quando aparece a bolinha vermelha Mas não apareceu a bolinha vermelha nenhuma ou apareceu? Ah, whatever Deixa eu ver Ainda está aqui alguma coisa que eu posso apanhar Batteries? Ok, tenho aqui uma bandage Isto é bom E... 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 Eu refixo-me a battery Ah, eu posso me esconder aqui dentro? Pera, pera, pera Eu consigo... Eu consigo espreitar? Calma, eu tenho que saber disto, né? Que é para quando apanhar Hold to pick Ai, que fixe! Ai, que mãozinha tão giro Eu vou te contar, rapaz Foda-me Andas aí e tens de me dizer onde é que eu... Estão a manicure Fala, quer saber, eu quero saber Ora bem, vamos nos para andar, rapazes Vamos por aqui Ok Isso é... Isso é f*** Isso é f*** Isso é f*** Óbvio Isso é f*** Filha da p*** Filha da p*** Olha, um já foi Ok, nice Acho que não precisamos ter isto aqui Ok, agora lá Tem alguma coisa aqui para nós apanharmos Ah, tem aqui uma porta Só assim Eu tenho a certeza, mano Eu tenho a certeza Querem ver? Olhem aqui Ah, afinal não Afinal não tenho bem a certeza Claro que esta está fechada, não é? Ah I see, I see Ah, não foi nada mal Até é uma cidade bem acolhedora E por que não, hein? Entrar não é só o sapão É boa ideia Já bora O que é esta câmera? É porque tenho de gravar? Eu quero dizer, eu não sei Ok, calma O baby está vindo Ready the knife O baby está vindo Night's midwife Mother of the Mother to the enemy Stay in within God's creation Saved with sin Isso é uma música? Que estranho Ok Baterias? Baterias... Bateria... What the fuck? Ah! Que nojo! Que horror! Foda-se! Que coração são estas, caralho! Puta mano, estes barulhos até arrepiam um gajo! Foda-se! Hey little fella! Sup! Ah, dá para deitar, ok. Ah, eu não preciso da night vision aqui, what the fuck? Vamos correr! Bora! Dá para ver aqui para dentro? Oh! Oh, 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 oh! Reload! Espera aí! Baterias! Bateria... Bateria... Cá, cá, cá! Eu acho que estamos bem! Eu acho que estamos bem! Bateria... Cá, cá, cá! Bateria... Cá, cá! Cá, cá... Cá, cá! Cá, cá! Cá! Cá, cá! Cá, cá! Cá, cá! Vou embasar mano, dê-lhe uma juke Dê-lhe uma juke Sócio mas esquece Não, 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 não WTF A sério Ok Quero-te na merda Ok, já sei que aqui tem que ser rápido Será que eu tenho que me esconder em algum lado? Tipo aqui? Por que não? Sócio Esta gaja é poeta assustadora mano Despaixa, despaixa, onde é que eu tenho que ir? Rápido! Onde é que eu tenho que ir? Ai ai! Sócio! Onde é que eu tenho que ir? É que eu não consigo fugir dela Ela corre mais rápido que eu Foda-se Ora bem, deixa-me ver se há aqui algum spot para eu me esconder Ai menino Será que eu tenho que lhe dar uma juke? Aqui para mais longe? Onde é que eu tenho que ir? Estás a ver? Se eu tivesse aquele lancinho lá atrás há bocado Martelava esta gaja mano Mas sem stress Eu vou experimentar esconder-me Eu vou experimentar esconder-me Eu vou experimentar esconder-me Ok? Onde é que eu me posso esconder-me? Será que aqui em cima é alguma coisa? Matos Ai putac woods Opa 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 Ele que fez louco Corre! Vamos lá chegar para trás! Puta deita! Foda-se! Onde é que ela está? Ai mano! Este jogo que puta! Ai mano! Para ainda estar este barulho é porque ela está aqui perto mano! Ela está aqui perto sócio! Vamos devagarinho! Vamos devagarinho! Vá! Não let回去e! Vamos devagarinho! Onde é? Vamos devagarinho! Um pouco! Ok! Uh! Ferries! E uma bandage! Você pode carregar mais bandages! Ahá! Ok, pronto! Eu sinto-me seguro aqui dentro! Sou capaz de fazer a minha vida aqui, rapazes! Sou capaz de fazer a minha vida aqui, na boa! Tenho tudo o que preciso! Espera aí, ainda tenho esta porta aqui! Está fechada, obviamente! Obviamente está fechada! Assim bem devagarinho! Ahá! RAPIDO! 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 Puta deita! RAPIDO! Foda-se! Mas o que é isto, mano? Estes gaste tão malucos a cabeça ou quê? Foda-se! 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 Naila-te! Naila-te! Fácil! O que é isto? Chapter 8! Ei mano eu não vou ler esta cena toda mano, tu és é maluco, és é maluco mano, deixa lá isto nos sonhos, não é para ti, escreveram isso mas não era para ti rapaz, aqui tenho que agachar, não tenho nada, tenho que agachar a sério? Ei foda, o que é isto? Ah é maluco até... Fala! Já estava a me má espera! Oh Jesus! Ah e agora? Deus me quer morto? Ok? Caralho! Esta sócia bate muito a mal mano, foda-se, não deves ter amigos mesmo, foda-se a falar assim com as pessoas. Oh, porque é que eu não posso levar este anzinho comigo? Este gajo, este gajo já percebeu que aqui é só merda, ok? Este gajo já percebeu que onde ele está, não sei onde é que é isto, mas é só merda, no entanto não dá para pegar na merda do anzinho. Grande tito, como é que estás mano? Dá-lhe com a câmera na testa. Mano, mas já viste, se com a câmera na testa já fodei a gajo, imagina com este anzinho, puto! Veja para esta merda! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garfos! Estás maluco aqui! Ok. Ola! A tua câmera está com o microfone, que ouça de... do... 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 as a trussas e a trussas? Wow! Ok, está a câmera, puto! Agora, nós vamos ficar terríveis. Escute-me. A Foxx vai para você. Ai mano, foda-se! Eu odeio este jogo porque é que eu comprei esta merda? Ah, ok. Ah, que engraçado. Que acolhedor. Oh, oh, oh. Anybody? Anybody there? Ok. Eu tenho de passar. Oh, 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 oh. Estava só a brincar, estava só a brincar. Já passei, já passei. Oh não. Mano, eu sou dos teus, calma. Oh, dá para fugir. Oh mano, mas o que? Eu não entendo. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não, sócio. Está-se bem. Está-se bem. Passa, caralho! Estou fora, boy. Lá-la bem. É, boy. Está muita gente. Eu não entendo. Daddy! Agora chamas-me Daddy, não é? O que foi que foi isto? Daddy, help me! Ah, o que foi isto? Espere, espere! Não consigo mesmo ver. O que é isso? Eu não posso me perguntar se eu tenho que ser um dos meus amigos. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho que ser um dos meus amigos. Você está assistindo agora? Você sabe o que eu quero dizer? Não diz o que eu quero dizer. Eu sou o que eu quero dizer e é tudo que eu tenho. Fique-se a isso. Nós estamos em oposição ao anticristo. Se nós precisarmos, nós não podemos apenas tentar ser como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus. Vamos, vamos! Eu vejo a luz! Eu vejo a luz! O que é isso? 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 Fecha isso. Faz menos barulho! Já perdeste tantas gravações. Escute-me! Por favor, nós moramos! Olha, é a gaja! Olha, olha! Olha, olha! Olha! O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre-me, Lord! Por favor! Eu não preciso saber o caminho, apenas saber o que você faz! Eu... Abre-me, não preciso saber! O que é isso? 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 Ela está vivendo com seus anticristo! A enemiga está em sua amizade! O que eu tenho de fazer? O que eu tenho de fazer? O que eu tenho de fazer? A Mãe do Háber, venha ao Háber! A Mãe do Háber! Tem alguma coisa a ver aqui, acho. O que eu tenho de... Estou muito desculpada, que você abençoe-se para me matar. Eu tenho de testar as coisas porque eu... Estou em Aero. Estou em Aero. Estou em Aero. Estou para enviar os meus filhos à noite. O que o diabo? Estou em Aero. Estou em Aero. Estou em Aero. Estou em Aero. Será que tem alguma coisa a ver com esta janela? Graças. Eu gosto de não ter nada a ver com isto. Venho aqui buscar as chaves e não se faz mais nada aqui. Ok, vale. Estão em Aero. No buraco. Bora! Corre! Uhn!! No buraco. Ok, Solta! Sim, já vi isto. O que é que tem o buraco? O que? Sobe isso! É nas alas. Ahá! Ahá! Oh my God! Ahahahahahaha! What the f... What the f... was that? Filha da puta, mano! Abre essa merda, foda-se, abre aqui Ah ok Mano este gajo faz tanto barulho Este gajo tem que aprender Ah eu gosto desta sala Ou frigorífico Pode fazer batatas fritas Ei cenouras mais batatas Foda-se sócio Digo já Se repararem bem Se repararem bem neste gajo aqui Parece o Gragas E vocês nunca pensaram nisso põe não? Ok Dez em dez que esta porta está fechada Ah não está mesmo jammed É tipo Está estragada mesmo Este armário Este armário vai-me servir para alguma coisa Este armário vai-me servir para alguma coisa Ok mais um papel Eu não sei porque é que eles fazem tanto destas estrelas Ok O Gragas outra vez Foda-se Ok O que é que eles estão ficando? Oh, meu Deus, Blake. Você está bem? Não. O que diabos? Eu não sei. Oh, pera. Ei, o Opsider! Opsider, está bem lá. Lynn, onde estamos indo? Afinal de aqui. Em qualquer lugar, mas aqui. Oh, Deus! O que é isso? O meu sangue... Achei. Algo está errado. F***! Eu tenho que parar. Eu só... Eu preciso... Oh, Deus! Jesus Cristo! Lynn! O que está acontecendo aqui? Eu disse que você está morta. Quando você caiu, eu disse que todos estávamos mortos. Está bem. Eu estou aqui. Nós vamos sair. Ok? Exatamente. 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 Discurso de Alpha. Eu... Eu não posso falar sobre isso. Eu... 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 Não sei. Ele está imediato. Eles são tudo imediatos. ham todos imediatos. Seguindo! 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 Vamos! Sabe a Deus! A primeira pessoa que me atreveu me perdeu o olho! Não! 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 Fala! Não! Também nem esquecer! Não! 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 Ah! Ah! F*** você! Aqui está! Ah! Olá bacanas! Eu assisti meu pai f*** seu Deus até a morte. Ah! Ah! O que é isto aqui ao meu lado? Não! Espere! Não! 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 Ah! Ah! Ok agora vem! Ok agora vem! Mãe f***! Ah! 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 Vamos lá! Alfa male! Sim! Meu amor! Ah! Você tem um gás? Nós temos uma mãe. Você tem um gás? Eu acho que eu vou te ver novamente. Você tem um gás? Ah! 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 UURR A efficient Oh porra! Lin! Oh Deus! Lin!